Uma produção Metro-Golden-Mayer, distribuída pela C&C. Let's See, em O Herói das Montanhas. Com Paul Kelly e Bruce Colling. Versão Brasileira Tecni-Som Rio de Janeiro. Quem de nós saberá algum dia o que se passa no coração de um cachorro? Esta é a história de um grande amor. O amor de um cão por um homem. Um amor que provaria ser mais forte do que a própria vida. O amor de um cão por um cão. Não sei. Ah! O que é? Vamos lá! Tire-me daqui! Ora, não fique preocupado em me lamber. Apenas me tire daqui. Comece a cavar. Vamos? Ande. Isso, menina. Boa, menina. Não pare. Ei, do outro lado. Do outro lado. Do outro lado, chefe. Não, não. Cave, cave. Vamos, cave. Assim. Essa areia vale um milhão de dólares. Agora nós acertamos. Nós acertamos. Continue. Eu esqueci de escorar. Com os diabos. Eu estive perto de ser o cadáver mais rico da região. Vamos, garota. Nós vamos para a cidade. Espera ter ver os olhos de Frank Blake. Quando eu lhe contar que ele é um milionário. Até logo. Feliz Natal. Oi, Steve. Olá, Jonathan. Como vai você? Feliz Natal. Que tal provar isso? Não. Bem, que tal para o cachorrinho? Eu não posso mais lhe chamar assim, não é, amiguinha? Nem de amiguinha também. Ah, você tem razão. Desculpe-me, beleza? Então, como é que vai indo, Jonathan? Chefe, eu não temos que nos queixar. Ah, Steve, o Frank esteve por aqui esta noite. Frank? Frank Blake? Eu volto já. Obrigado, Steve. Eu sou fora. Jonathan Harvey? Eu mesmo. Eu sou Lintero. Eu sinto não ter podido lhe avisar. Martha queria muito mais. Não houve medo de encontrá-lo em tempo. Em tempo para quê? Frank morreu. Há um mês. Pneumonia. Tom está me preocupando, Jonathan. Você sabia que ele não chorou nem uma vez. Se pudesse botar sua dor para fora. Vamos resolver isto, Martha. Encontraremos um jeito. Mas agora, que tal esse sujeito, Taylor? Lynn é um bom homem. Ele tem sido fantástico. Por que o Frank o pegou como sócio? Ele teve que fazê-lo. Lynn era comprador e isso evitou que perdêssemos tudo. Ah, eu entendo. Isso torna sócio com direitos no garimpo. Sim, por quê? Jonathan, descobriu alguma coisa? Eu tenho uma coisa para lhe mostrar. Lynn? Alô, Martha. Entre. Veja quem está aqui. Estou contente que você veio. Ele tem alguma coisa para mostrar. Veja isto. Eu encontrei um veio disto. E se for bastante profundo, ele pode ser o maior que este território já viu. É por isso que temos que preencher uma declaração e já. Preencher antes de provar? Se registrar e se espalhar a notícia de que encontrou minério como este aí, todos os garimpeiros do território encherão as montanhas em uma semana, antes que você mesmo atinja o veio principal. Por Deus, você está certa? Trinta anos me sujando no parro e quando eu encontro a gloriosa poeira, eu saio por aí como um verdadeiro imbecil. Sr. Taylor, Martha está certa sobre o senhor. Agora mesmo pode começar a trabalhar como sócio me arranjando alguns suprimentos. É claro, Jonathan. O que precisar? Eu lhe encontro em meia hora lá na loja. Boa noite, Martha. Boa noite, mãe. Você não tem nada contra, Martha. Eu gostaria de ter uma conversinha com o Tommy. Está bem, Jonathan. Se houver alguma coisa que você possa fazer... Tommy. Tommy. Oh, Jonathan. Jonathan. Oh, Jonathan. Por que ele teve que morrer? Calma, garoto. Eu quero meu pai, Jonathan. Eu quero meu pai. Claro que quero. Mas existem coisas que não podemos entender. O senhor tem seus meios de fazer as coisas que não podemos responder. Eu não queria chorar. Não prenda as lágrimas, chore. Eu mesmo costumava fazer isso. Antes das minhas lágrimas terem secado. Então, que tal a Sheep ficar aqui? Aquelas montanhas lá não são lugar para um cachorro. Pelo menos para a Sheep. Não é? Não, não. É muito solitário. Ela gosta de gente ao seu lado. O fato é que ela não consegue ser feliz lá em cima. Ah, e por mim, eu... Eu acho melhor ficar sozinho. Muitas vezes um cachorro é uma praga, um aborrecimento para mim. Um aborrecimento? Sheep. O que que há com você, Sheep? Agora saia. Saia já. Vamos. Ande. Vai embora. Vai embora. Já disse. Bem, esta preparação toda era só para saber uma coisa. Que tal tirá-la de minhas mãos? Você faria isso? Faria? Você é um velho mentiroso, Jonathan. Eu não posso tirar a Sheep de você. Ela é sua e demais ninguém até ela morrer. Mesmo assim, obrigado. Olha, não diga a ninguém que eu chorei. Por favor. Não digo. Lhe dou a minha palavra. Nós não fomos muito bem. Você não entende que é Natal? E que presentear faz parte do Natal? Ah, de qualquer jeito, você estava me chateando. E fique quieta. E não me olhe desse jeito. Ei, mamãe. Acorde. É Natal. Puxa. Aquele, Jonathan. Feliz Natal, Tony. Feliz Natal, mamãe. Veja. Tenho, querido. Eu sei. Querido Tony, eu conversei com a Sheep e ela concordou comigo. Ela é sua. Feliz Natal do Jonathan. Onde está o Jonathan? Ele foi embora, filho. Foi embora? Será que é verdade, mamãe? Eu posso mesmo ficar com ela? É o que ele queria, Tony. Eu estou certa que pode. Ele foi embora. Ele foi embora. A CIDADE NO BRASIL 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 Então eu continuei trabalhando corrente acima, só bagateras. Mal vale o tempo perdido. Eu vou lhe mostrar. Tome. Vá ali perto da prateleira. Empurre esta arca. Levante esta tampa. Pegue isto aí. Olhe aí dentro, Tony. Quanto tem aí, Jonathan? Ora, não muito. Mais ou menos uns seis mil. Seis mil dólares? E muito mais para vir. Seis mil? E diz que é um veio apenas de Cascalhos, que não encontrou o principal? Não, mas ele está lá em cima. Eu pretendo trabalhar até achá-lo e vou achá-lo. Tão certo quanto o seu nome é Lynn Taylor. Jonathan, você compreende o que isso significa? Significa que estamos ricos. Todos nós. É claro que estamos, mas não é disso que eu estou falando. Você precisa de ajuda. Olha, eu vou voltar para a cidade amanhã. Eu levo este ouro e deposito em nossos nomes. Ele estará seguro lá. Então eu volto e, com equipamento próprio, nós poderemos tirar este ouro dez vezes mais rápido. Toda minha vida esperei por uma coisa assim. E eu não perco isso por nada neste mundo. Vamos percorrer a entrada do canal por ali. Construiremos uma base sob a torrente. Volte a água, Tom. Espere para ver o resultado de um dia, Taylor. Espere só. Jovem Wigitando. Jovem Wigitando. Jovem Wigitando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faça-lhe mostrar o que escondeu no alforje. Eu apanhei uma coisa de lá que me pertencia. Ele está mentindo. Pode ver. Não, Taylor. Veja você. Ele estava procurando alguma coisa, fuçando tudo. Queria comida. Todos que trabalham por aqui sempre me dão comida. Esse é o padre Pete, Taylor. Se estivesse há mais tempo nessas montanhas, nunca cometeria este engano. Não o faça outra vez. Venha, Pete. Vamos entrar para comer. Você é um padre irregular, seu Pete. Regular? Não, filho. Eu creio que vocês estão irregulares quanto possível. Você tem que criar raízes para ser um padre regular. Eu não tenho temperamento para isto. Meu filho, há duas coisas que eu amo acima de tudo. As montanhas do senhor e os pecadores do senhor. Então eu passo meu tempo nas montanhas procurando os pecadores. E certamente os encontro. Aqui, chef. Aqui. É melhor deixar o chef em paz. Ela não gosta de estranhos. Ela não gosta? Aqui. Aqui, chef. Aqui, chef. Agora você se enganou, irmão Taylor. Você presumiu que a besta o era e ela não o é. Revelações 17 e 8. Porque existe um bocado de amor neste animal para aqueles que o amam. Não é, chef? Ou talvez ela só goste de meu guisado. Pete. Este é um presente de todos nós. Bem, em nome do senhor eu lhes agradeço. Jonathan, Tommy, senhor Taylor. E você também, gentil dama. Que o senhor esteja convosco nas suas tarefas. Não colecione os seus tesouros na terra. Mas colecione para si tesouros no céu. Mateus 6, 19. Vamos, Gabriel. Vamos. Adeus, senhor Peter. Até logo, Peter. Até logo. Até logo. Pela estrada da vida. Com Deus eu vou seguir. Com Deus eu vou seguir. Pela estrada da vida. Tome, você vai trabalhar. Eu já vou. Muito bem. Você deu ouro em pó para ele. Isso é uma revelação de morte. Vamos ter problemas se o velhote... Ele não vai falar. Ele conhece a lei das montanhas. E ele segue essa lei. Você podia tentar o mesmo. E até você aprender. Eu fico com esta arma. Eu fico com minha arma. Você está nervoso. E está ficando pior cada vez que entra mais ouro naquele chão. E não é só o medo de ser roubado por alguém, não. É ter que dividir com Marta e Rita. Você está louco. Só tem um quarto. É o que você fica pensando. Eu só tenho um quarto disto. E o Jonathan tem a metade. E isto está roendo você, Taylor. Eu estive observando você, Taylor. É por isso que vou ficar com a arma. Não, você não faria isso. Há duas razões pelas quais você não atirará. A primeira, você não acharia que ele veio sem mim. E a outra... A outra é só um pressentimento. E que você não tem coragem para isso. A outra é só um pressentimento. A outra é só um pressentimento. A outra é só um pressentimento. A CIDADE NO BRASIL Boa menina. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Não se preocupe, Sheep. Eu vou descobrir sobre aquele inferno. Eu prometo que eu vou descobrir. Estas montanhas não são mais enquanto o tempo está firme. Mas não se esqueça que uma boa tempestade pode iniciar um desmoronamento que pode cobrir o ouro para sempre. Obrigado. 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 Sip! 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 Jonathan! Tommy, o que você está aqui? Onde está o Jonathan? Ele partiu. Ele estará fora por uns três dias. Por onde ele foi? Eu não sei. Lá em alguma parte da Montanha Azul. Ele achou que devia apanhar um gama para ter uns carnes no inverno. Mas eu ouvi, o senhor subiu. Você não poderia. O chefe deve ter ouvido também. Ela estava latendo. Quando você viu, chefe? Umas crianças ainda a acharam. Ela estava quase morta. Envenenada. Mas ela está bem agora? Está. Eu sei que o Jonathan gostaria de saber. Então eu trouxe ela de volta. Sr. Taylor, tem certeza de que ele não está aqui? Eu sei que eu vi. Eu lhe disse, Tommy. Ele não está aqui. Sip! 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 Aqui, Sip! Sip! O que ela não vem? Eu sei que ela está aqui perto. Não se preocupe com isso, Tommy. Você está cansado e esgotado. Uma boa noite de sono e você poderá ir para casa pela manhã. Agora sente-se e descanse. Sip! Eu vou preparar comida. Sip! Eu vou tirar a cela do meu cavalo, Sr. Taylor. Eu volto logo. Está bem. Está bem. Chepe, o que é isso? O que é isso, Chepe? é esse mesmo? S Senhor piston? Que? Chega, Chepe. É dele, é de Jonathan. Tommy! 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 Tommy, você está aí? Tommy! Tommy, é você? Me larga! Me larga! Onde pegou isso? Onde pegou? Cheio que o achou! É do Jonathan! Você meteu! Ele não saiu! Ele está morto! Você matou ele! Ele está enterrado ali! Cale a boca, Tão Vila! Cale a boca! Não adianta! Você matou ele! Eu vou contar! Eu vou contar para todo mundo! Está enganado, Tommy? Não vai contar isso para ninguém! Socorro! 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 Larga! Larga! Tommy! Salve! 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 Salve, por favor! Você tem que saltar! Tommy, volte aqui! Seu tolo, eu devia! Salve! Me Four Fe邊! Saia do Rico! Mi insano! Taia do Rico! Taia do Rico! Me na casa particular... ges! A batulha, estourea! Siionam vrien? Que caos. O Bardo! Está Saia do Rico! Tome, vamos. Beba isso. Agora você está bem. Vamos. Beba, Tome. Beba, Tome. Beba. Isso, rapaz. Assim está bem. Sai de perto de mim! Deixe em paz! Ouça, filha. Você tem que me ouvir. Não há nada para você temer. Você está aqui, perfeitamente seguro. Eu trouxe você para cá. Agora ouça. Você estava com medo, Tome. Eu sei disso. E é por mim a culpa. Isso é... é... É porque eu também estava com medo. Com tanto medo que eu quase perdi a razão. Um homem pode sentir medo também, Tome. Até mesmo de um garoto como você. Especialmente se o garoto tem ideias erradas na cabeça. E você estava com ideias erradas, filha. Você mentiu. Você disse que ele estava caçando. Sim. Sim, eu menti. E sabe por quê? Porque eu sabia que você amava o Jonathan, Tome. Quase como o seu próprio pai. Então eu... Bem, eu... Eu não sabia como lhe contar uma coisa como... Jonathan está morto, filho. Ele estava trabalhando na desfiladeira e caiu. Foi um acidente. Há dois dias eu encontrei o seu corpo e... Eu o enterrei aonde você viu. Eu ia contar a sua mãe amanhã. Shep. Onde está Shep? Shep está bem. Ela estava fora agora. Shep é como você, filho. Ela também estava com ideias erradas. Mas... Vamos nós dois esquecer o que aconteceu esta noite. Está bem? Eu... Eu acho que sim. É claro que vamos. Agora procure dormir. E estará bem de manhã. Dorma, filho. E procure esquecer tudo. Ei, Jonathan! Olá! Onde está? Tommy, acorde. Nós temos visitas, filho. E não se esqueça do que nós conversamos ontem à noite. Sobre o acidente com Jonathan. É melhor deixar que eu dê todas as explicações, está bem? Ei, Jonathan! Olá, Sr. Taylor. Mel Steiner e Carl Crane. Este cavalo apareceu naquele campo lá em Oak Flattson ontem à noite. Então eu me lembrei que era de vocês. Estávamos mesmo desmontando o acampamento. Então eu achei que poderíamos passar por aqui na ida para a cidade e trazê-lo de volta. Olha, como vai, Tommy? Olá, Sr. Peter. Eu estou contente de ver o senhor outra vez. Nós dois estamos, Peter. Muito contentes. E obrigado por trazer o cavalo. De nada. Onde está Jonathan? Foi uma boa coisa vocês estarem vendo. Venha para dentro. Eu receio ter mais notícias. Nós vos pedimos, senhor. Permitir que ele encontre a paz no reino dos céus. Aquela paz que tanto merece. Que o ouro que buscou na terra seja seu no céu. O ouro puro e brilhante da vossa santíssima graça. Nós vos pedimos isso, senhor. Em seu nome. Amém. Venha, Tommy. Não, Tommy. Não, não. Obrigado, Peter. Eu conto com você para explicar tudo na cidade. Eu vou fazer isso. Logo que puder, traga o garoto e o cachorro de volta para mim. Eu provavelmente ficaria aqui em cima até a primavera. Jonathan estava certo que havia ouro aqui em cima e eu gostaria de provar isso. E, Peter, por favor, faça tudo o que puder para ajudar o Tommy. Sabe, as crianças às vezes imaginam toda sorte de coisas e o acidente do Jonathan feriu seriamente o garoto. Eu estou certo que você compreende. É, eu compreendo, senhor. Pete, ele está mentindo. Não acredite nele, por favor, não acredite nele. Não foi um acidente. Jonathan não caiu, ele o matou. Eu sei disso, Pete, ele está mentindo. Tommy, o garoto está descontrolado. E ele odiava Jonathan, ele matou o Jonathan. E ontem à noite, quando eu descobri, ele tentou me matar também. Ele está mentindo. Tommy, escute. Diz que eu queria matar você. Aonde você dormiu essa noite? Quem lhe apanhou quando seu cavalo lhe jogou no chão e carregou você para a cabana? Tommy, você dormiu a dois palmos de mim durante toda a noite e em segurança. E você diz que eu queria matá-lo? Responda. Pete, não acredite, ele matou o Jonathan. O chefe sabe também, foi por isso que ele quis envenená-la. Vocês não acreditam em mim? Ele disse que a mina não foi encontrada, mas foi. Tem muitas sacolas cheias de ouro na cabana, uma dúzia delas. Se isto é verdade, acredito que possam nos mostrar, filho. Eu mostro, venham comigo. Havia mais. Muito mais. Ele deve ter escondido o resto. É melhor levar isso para Marta. Eu estava segurando esses dois, esperando que tivesse um carregamento maior na primavera. Quem há mais aqui? Eu vi! Se eu creio, ele não vê que ele está mentindo. Sr. Steiner, não acredite nele. Por favor, não acredite nele. É melhor nós irmos andando. Por favor, Sr. Pete. Vamos, filha. Seimpose. O quê? Onde está? Onde está o Chыпel é? Onde está oí findo? Onde está? Claro, em comum sangue. Se... Ela cançou a sua esposa e sangue. O que é isso? 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 Eu estou bem, chefe. Eu estou aqui. Chefe, chefe. Eu sei que você está contente. Agora vamos ficar sempre juntos. Eu sei que você está contente.